Seu cachorro está com vermes? Nesse vídeo eu te mostro 5 remédios naturais para você tratar os vermes do seu cachorro em casa agora mesmo. Muito bem-vindo ao canal Dieta de Cão e aqui o seu cachorro é rei. Mas como os cães pegam vermes, né? De onde eles vêm? Bom, diferentes vermes infectam os cães de maneiras diferentes. Alguns vermes vêm do solo, das fezes, da pura que seu cachorro come, outros vêm através de picadas de inseto a contato com a pele. Os filhotes podem pegar vermes da mãe antes de nascerem ou durante a amamentação. Felizmente uma das maneiras mais seguras e eficazes de tratar vermes em cães é com alimentos ou ervas de uso diário, como eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. E o primeiro alimento que a gente tem em casa é muito brasileiro, é muito típico nosso, é o alho. O alho ele é seguro para dar o seu cão em pequenas quantidades, né? Com moderação e pode ser uma boa maneira de combater vermes. Na verdade um estudo de 2008 mostra que o alho pode ser tão eficaz quanto os vermífagos convencionais, sabia disso? Você pode usar o alho orgânico, cru, picado e deixá-lo descansar por 10 a 15 minutos antes de dar ao seu cão. Qual a quantidade que é indicada, né? Cães pequenos até um quarto do dente duas vezes ao dia. Cães médios até meio dente duas vezes ao dia. Cães grandes até três quartos duas vezes ao dia. Raças gigantes até um dente de alho duas vezes ao dia. Certo? O cuidado que a gente deve ter de não usar alho como remédio para vermes em cadelas gestantes ou lactantes, ou se o seu cão estiver tomando anticoagulantes. E o segundo é o vinagre de maçã. Ele tem muitos benefícios, um dos quais é ajudar cães com vermes. Ele cria um sistema digestivo mais alcalino que é menos atraente para os parasitas. Use vinagre cru, orgânico, não filtrado e dê um quarto a uma colher de chá por dia na água ou na comida do seu cão. O terceiro é a salsinha. Você também pode usar salsa para expulsar vermes. Cozinhe a salsa fresca e escorra os sólidos, né? Depois congele em cubos de gelo e dê um cubo diariamente. Você pode dar um cubo na alimentação. Se ele gostar de petisco gelado, você pode dar assim, né? Ou então colocar no alimento, né? Como eu faço? Eu boto no alimento, na comida do meu cachorro, espero aquilo derreter e ofereço a ele. Quarto é o suco de vegetais. Você deve bater no liquidificador cenoura, beterraba e pepino. Isso ajudará a tornar o destino do seu cachorro menos atraente para os vermes, né? Aquele coisa. Vai tornando o ambiente alcalino. Dê uma colher de chá para cada quatro quilos e meio de peso corporal do seu cão por dia, misturado na comida, certo? E o quinto tratamento são as frutas e vegetais ralados. Você pode fazer esse suco que eu recomendo e também pode dar frutas e vegetais ralados. Você pode adicionar certas frutas e vegetais, a comida do seu cão, para ajudar a se livrar dos vermes também. Eles vão tornar o trato digestivo do seu cão menos acolhedor, né? Boas opções incluem a cenoura, o pepino, a grião, verduras, abóbora, abacaxi e mamã. Uma colher de chá de qualquer uma dessas frutas e vegetais para cada quatro quilos e meio de peso corporal. Você adiciona as refeições do seu cachorro duas vezes ao dia. Para ajudar a prevenir os vermes, você deve fortalecer o sistema imunológico do seu cachorro, né? Aqui eu tenho um vídeo aqui em cima que eu falo sobre o sistema imunológico. Depois você pode olhar esse card aqui se for do seu interesse. Bom, se o seu filho tem um sistema imunológico saudável, ele deve ser capaz de expulsar o vermes por conta própria sem que você nem fique sabendo o que ele teve. Mas alguma das melhores maneiras de promover o sistema imunológico, como você já deve imaginar, é através da alimentação. A alimentação, quanto mais saudável, quanto mais natural, é melhor. Por isso que eu indico sempre esse curso aqui abaixo na descrição, que é desenvolvido por uma nutricionista. Então você pode acessar, se for do seu interesse, e para saber um pouco mais sobre alimentação natural. Muito obrigada pelo seu tempo e esse foi o vídeo de hoje. Espero que você aproveite essas dicas. Até o próximo vídeo.